De data, de número 1, Débora Monteiro, personagem Morrigan Aslan, origem Darkstoppers. Humanos, como rainha do Makai, eu vi humildemente visitar o mundo de vocês apenas para informá-los de assuntos que têm me assustado bastante. Bom, vão achar estranho, porque aos olhos de vocês, humanos, eu digo que é simplório o assunto, mas aos olhos dos seres da escuridão é algo preocupante. Comecemos pela noção atual de vocês sobre os vampiros. Humanos, os vampiros antigamente assustavam todos vocês à noite, todos se apavoravam com os casos mais inexplicáveis das vítimas destes seres sedutores. Ah, agora? Agora alguns até são amigos de humanos e... e brilham? Neste fundo de vocês, humanos, há um vampiro que ameaça meu reinado no Makai. E sinceramente, em todas as vezes em que o derrotei, eu não lembro dele ter brilhado no final. Aliás, não lembro dele ter brilhado nunca. Enfim, outro ser bastante conhecido no mundo de vocês são os lobisomens. Antigamente, em noite de lua cheia, um homem amaldiçoado sofria mutação, onde ele ficava metade homem e metade lobo. Agora, viram completos lobos comuns e pulguentos, inclusive andam como lobos. Onde ficou a parte do homem na mutação? Ah, não faz sentido. Enfim, as noções humanas sobre os seres das trevas têm mudado demais atualmente. E meu povo tem reclamado em meu reino. Eu não tenho como interferir as noções que vocês mesmos, humanos, criam sobre as criaturas misteriosas. Porém, quero avisá-los que suas noções antigas estavam mais corretas. Nós somos seres das trevas, não brilhamos. Aliás, como o próprio nome diz, somos seres das trevas, da escuridão, não do glitter. Isso é um insulto. Ah, enfim, fica o recado. Até a próxima vez, humanos adoráveis.